dar início à apresentação de hoje. Bom, nosso irmão Nazareno Feitosa é natural de Fortaleza, Ceará, e reside hoje em Brasília. É expositor espírita e facilitador do ESDE, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, na Comunhão Espírita de Brasília. Ele tem um canal no YouTube chamado Nazareno Feitosa. Inclusive, eu peço a vocês que se inscrevam, compartilhem os vídeos, curtam, porque o canal do nosso irmão tem mais de mil vídeos, olha que coisa maravilhosa, com diversos temas, Francisco Canto Xavier, sobre Doutrina Espírita e outras coisas. Então, vamos lá, vamos lá compartilhar, se inscrever, que toda vez que ele lançar um vídeo, vai aparecer, inclusive, o nosso aqui, irmão. Você tem a autorização nossa para colocar esse vídeo e as pessoas poderem assistir. Sem mais delongas, a gente fez esse convite para vocês, ninguém quer me ouvir aqui. Vamos ouvir nosso irmão. Pode começar, irmão, por favor. Obrigado, Pablo. Obrigado, Paula, pelo convite. Agradecer a todos os amigos que estão participando também. E a gente, então, vai fazer o seguinte, é um estudo participativo, tá, pessoal? Vocês podem me interromper a qualquer instante, mas se vocês não quiserem aparecer na gravação, deixa para fazer as perguntas ao final, porque aí eu posso cortar a parte das perguntas caso alguém não queira aparecer na internet depois, tá? A gente está gravando a palestra com autorização aí dos que já chegaram e aí você fica mais tranquilo. E também pode deixar a câmera fechada e apenas gravar a pergunta, se preferir, tá bom? A gente pode até fazer o seguinte, tem um chat aí, ó, vocês podem ver aqui, e até o Eugênio já estava escrevendo por ele aqui, e aí vocês podem postar as perguntas aqui no chat também, tá? Acho até que fica melhor. Aí eu já avanço aqui e a gente, na parte das perguntas, é bom que tem mais gente para responder, tá bom? Então, queridos amigos, é uma alegria poder estar participando com vocês desse estudo de O Livro dos Espíritos, esse grupo aí tão amoroso e com gente de toda parte, todo o planeta, unidos aí num só sentimento de caridade, de amor ao próximo e de iluminação. Nós vamos então aqui colocar os nossos slides. Eu acho que está aparecendo direitinho para vocês, não está? Está aparecendo agora o slide, ótimo então. Então aí a gente tem a capa do O Livro dos Espíritos, quando foi lançada, é a quarta edição, mas acho que era igualzinho à primeira e a gente tem aí uma imagem, né? De Allan Kardec, que nasceu em 3 de outubro, desencarnou agora dia 31 de março, sendo que do ano de 1869, não é? Então, já há bastante tempo, esse gigante aí da caridade, do estudo, da educação, sobretudo da educação moral, tá? E agora dia 15 de outubro, a gente tem, de 15 de abril, 18 de abril, desculpe, o aniversário de publicação de O Livro dos Espíritos, que vai ser o nosso tema de hoje, o Livro dos Espíritos, 164 anos de amor e luz. Eu vou então, aqui era um slide da Federação Brasileira, comemoração aos 160 anos, e a gente recebeu um poema, pela inspiração, eu não sou médio ostensivo, tá? Então, vocês dão um desconto bem grande, e ele se chama, e o Espírito também não se identificou, Espiritismo, 164 anos de amor e luz. Eu adaptei pra 164, mas foi nos anos 160. Um dia, a nossa terra, cansada de sofrimento, envolvida em sombre guerra, discórdia e desalento, implorava ao senhor da vida que enxugasse o seu pranto, que voltasse a ser florida, que brilhasse o seu encanto. Cumprindo-se as escrituras, um dia, raiou a luz, o sol de uma nova verdade, de amor, de paz, nasce Jesus. O mundo, então, se renova, a esperança se modifica, refugio a boa nova, a mensagem que vivifica. Descem aos circos, os cristãos, seus corpos, tochas humanas, agora não choram, eles brilham, sorrindo, cantam osanas. Passados 18 séculos, a treva antes vencida, reina de novo na terra, a mensagem for esquecida. É então que o Cristo chama, o menino rivail, os céus então proclamam, uma nova era surgiu. Chega o consolador prometido, trazendo o evangelho de luz, restaurado, claro e limpo, da promessa de Jesus. A divina caridade, do amor e do perdão, nos convida a toda hora, sejamos novos cristãos, cento e sessenta e quatro anos de amor e luz. Enquanto o mundo se agita, o gigante verde e amarelo, levanta e grita, Jesus. Com o santo espiritismo, toda sombra se desfaz, humildade, trabalho e consolo, amor, verdade e paz. O evangelho nos pede tão pouco, lembremos de nossos irmãos, que choram tristes e sofridos, levemos consolação. Meu amigo, não te esqueças do tesouro que ele nos confia, esparge a mancheias, a paz e a alegria. Recorda os compromissos que assumiste no além, para que toda a tua vida esteja no eterno bem. Não somente louva, ando ensinando, mas, sobretudo, exemplificar o evangelho, aperfeiçoando. Aproveitemos, enquanto andamos, sob a luz do Consolador, nada mais de desenganos, mas as santas bênçãos do amor. Lembrando o Cristo Jesus, a doutrina nos convida, sois o fermento da massa, brilhe a vossa luz, nós divulguemos o evangelho, vivamos sua mensagem, transformando o homem velho em fonte de claridades. Proclamemos a nova era de paz e renovação, fazendo Jesus brilhar nos lábios, nas mãos e no coração. Então, fica aí o convite desse espírito amigo, não é? Pela inspiração, ele não se identificou. Bom, para a gente falar, então, sobre esse livro, primeiro a gente vai fazer aqui umas análises, não é? Primeiro, saber o que é o espiritismo. Então, lá no preâmbulo do livro O que é Espiritismo? de Allan Kardec, vai dizer que é uma ciência que trata da origem do destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Também acrescenta, aliás, eu quero agradecer, os slides são do Césio Santiago, me ajudaram muito porque eu tive que fazer essa palestra meio às pressas, eu não tinha os slides desse tema pronto, e aí que bom que ele tinha me enviado esse material e eu pude aproveitar. O espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessas mesmas relações. Então, a gente tem na definição que a ciência e filosofia, é claro, com consequências morais, que é como Kardec definiu no livro O que é Espiritismo. E aí tem uma discussão, se o Espiritismo é ou não é uma religião. A gente lembra que Kardec vai publicar, não é, na Revista Espírita, de dezembro de 68, um artigo, afinal, o Espiritismo é ou não é religião, ou então, o Espiritismo é uma religião. E aqui tem um slidezinho com um resumo dizendo a seguinte, a palavra religião possui duplo sentido, uma polissemia assimétrica, não é? Está lá no kardecblog.br. No sentido usual, geral, dominante, da palavra religião, o Espiritismo não é uma religião. Isso porque a palavra religião, no sentido usual, dominante, passa a ideia de culto, de forma, princípios absolutos em matéria de fé, os dogmas, castas sacerdotais, cerimônias, privilégios, misticismo. Agora, já no sentido filosófico da palavra religião, naquele sentido mais amplo, o Espiritismo é, sim, uma religião. Ele representa o laço que religa os homens numa comunidade de sentimentos, de princípios, de crenças, a caridade, esse laço que nos une nenhum sentimento de amor e de respeito a todas as criaturas. Então, está lá no Kardecpédia, Kardecpédia, não é? A gente encontra. E aqui está o artigo que a gente trouxe também, não é? Mas a gente não vai precisar ler para ganhar tempo. Tem muita coisa para a gente falar, mas reforça exatamente essas questões que o Espiritismo não tem culto, não tem forma, não tem casta sacerdotal, não tem hierarquias, cerimônias, privilégios, não tem misticismo e também a gente tem a consciência também que a doutrina espírita não tem. Além disso, não tem, por exemplo, paramentos, não tem roupas especiais, acessórios de culto, não tem sacramentos, embora a gente não tenha nada contra essas coisas, tá, pessoal? Apenas que realmente ela foi estruturada sem os rituais, sem essas questões todas, não é, não que isso seja ruim, mas é que não fazem parte da doutrina espírita propriamente, tá bom? Vamos em frente, então, aqui para os nossos slides. E Emmanuel, no livro Consolador, confirma essa orientação, essa questão de Kardec quando ele fala, não é, que de um triângulo de forças espirituais, podemos tomar o Espiritismo simbolizado como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à terra essa figura simbólica, porém a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. Então, realmente, no sentido de religar o homem a Deus, não é, no sentido amplo da palavra, nunca foi proposta de Emmanuel transformar o Espiritismo numa hierarquia sacerdotal, culto, essas questões todas, não é? E lá no livro dos Espíritos, lá na conclusão, lá no item oito, a gente vai encontrar que o Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus. Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem, porque tendo o enviado para fazer lembrar da sua lei que estava esquecida, não haveria Deus de enviar hoje os Espíritos a fim de a lembrarem novamente aos homens. E a gente aprende que o objetivo é essencial do Espiritismo, isso aqui é muito importante, qual é a missão, qual é o objetivo, qual é o fim, essencial, está na essência do Espiritismo, é o quê? é o melhoramento moral dos homens, não acrescentaria que a gente vai ter outra passagem que fala inclusive o melhoramento moral também da humanidade. Não é preciso procurar nele, senão que pode ajudar no progresso moral e intelectual. Então, tanto moral quanto intelectual também, tá? Tá nas instruções práticas das manifestações espíritas, né, que a gente encontrou. E o Zé de Herculano Pires vai ressaltar que o Espiritismo nascido ontem nos meados do século passado é hoje o grande desconhecido dos que o aprovam e o louvam e dos que o atacam e criticam, não é? Então, tá no livro Curso Dinâmico de Espiritismo, vejo então o alerta, a importância da gente estudar pra gente poder realmente conhecer o Espiritismo, não é? Então, eu já participei, por exemplo, de grupos mediúnicos em que uma das médias falou, olha, eu nunca li o livro dos Espíritos. A pessoa já estava na prática mediúnica, já tinha terminado o estudo sistemático, deu uma boa base, mas eu acho que é fundamental a gente ler essas obras, não é? Kardec publicou mais de 30 livros na relação aqui, cerca de 32, mas se a gente, a gente tem que ler pelo menos 10%, pelo menos 3 livros a gente tem que ler, não é? E aí eu, eu coloco como essa, essa, dessa relação, pelo menos, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Não necessariamente nessa ordem, mas iniciando com o livro dos Espíritos, que ele é que dá origem a todos os outros quatro livros da codificação espírita, tá? Ele realmente, inclusive, eles são quatro livros em um, como a gente vai ver aqui, tem quatro partes em uma no próprio livro dos Espíritos, tá? Então, a gente pode até ser espírita, mas se a gente não leu pelo menos essas três obras, que é o tríplice aspecto da doutrina, a gente não conhece espiritismo, a gente pode ser, se declarar espírita, mas a gente ainda não conhece o espiritismo direito, o ideal é conhecer a obra toda de Kardec, não é? Que vai também aí em Revista Espírita, mas sobretudo a codificação, a leitura, principalmente nesse período agora de recolhimento espiritual, né? Eu não gosto de chamar de isolamento, eu gosto de chamar de recolhimento espiritual, a gente estudar a doutrina espírita, ler ou reler, como vários estudiosos, Raul Teixeira falou certa vez que ele já tinha lido o livro dos Espíritos setenta e sete vezes, alguma coisa assim, mais de setenta vezes, e isso tem muitas décadas já, né? E aí tem uma campanha, tanto da FEB como do Conselho Espírita Internacional, a campanha Conheça o Espiritismo, como tem a campanha Estude o Espiritismo também, aí a sua capa do Opúsculo, tem vários, um resumo bem interessante pra vocês conhecerem depois. E no item dois da conclusão, Kardec traz a informação que o Espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo, então o maior inimigo do Espiritismo não são as religiões, né? O Espiritismo, pelo contrário, ele não veio combatê-las, mas fortalecê-las. Então a gente tem que lembrar que o inimigo do Espiritismo é o materialismo, tá certo? Tenham sempre isso em mente. Ele não veio combater as religiões, fortalecer-as. Não é, pois, de admirar que tenha por adversário os materialistas, mas como o materialismo é uma doutrina cujos adeptos mal ousam confessar que o são, isso na época de Kardec, hoje tá na moda dizer que é ateu, que não acredita em nada, ou que é agnóstico, que não sabe se Deus existe, prova de que se não se consideram muito fortes e tem a dominá-los a consciência, eles se acobertam com o manto da razão e da ciência. E coisa estranha, os mais céticos chegam a falar em nome da religião que não conhecem e não compreendem melhor que é o espiritismo. Então, a gente ter sempre essa lembrança, a gente não vai se opor às religiões, não vai estar batendo aí nas religiões, né? Eu tinha até uma palestra aqui falando sobre a parábola do rico e Lázaro, do mal rico e Lázaro, na verdade, e deixa eu ver aqui se eu tô aparecendo direitinho. e tinha lá equívocos dos católicos e protestantes no subtítulo, aí eu tirei, porque, na verdade, são maneiras diferentes de interpretar e a gente realmente tá aqui, o próprio Kardec vai dizer que o espiritismo não veio para aqueles que já têm religião, para aqueles que estão firmes na sua fé, que estão bem com seus princípios morais. O espiritismo veio, sobretudo, para aqueles que perderam a fé para os incrédulos, sobretudo, para os materialistas, que graçavam, sobretudo, na época. Então, se vocês perceberem bem o livro dos espíritos, por que que não veio primeiro o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro mais lido na atualidade espírita, né? Por que que eles não mandaram primeiro? Porque naquela época, no século XIX, em 1857, nós vamos ter ali o avanço do materialismo, do positivismo. Então, nós tínhamos lá as ideias de Conte, de vários outros pesquisadores, o iluminismo, etc., todas essas crenças, e muitas das religiões estavam sendo questionadas. Então, a nova deusa era a razão, era a ciência. Então, os espíritos, muito inteligentemente, o que é que fazem? Apresentam o livro dos espíritos, que não é essa versão que a gente conhece, de mil e dezenove ou mil e dezoito perguntas, na verdade, são mais perguntas, né? Tem a A, tem a B, a quantidade é maior. Perguntas e respostas, só tinha quinhentas e uma perguntas e respostas, e era filosofia espiritualista, ciência de observação. Então, aquilo agradou em cheio, né? Aí depois vem o livro dos médiuns, mais estudo, então, científico da questão da ciência espírita, e só sete anos depois da chegada de um livro dos espíritos é que vai poder chegar o evangelho segundo o espiritismo. Se chegasse primeiro o evangelho, o pessoal ia folhear aquilo, como eu folheei, inclusive, mais jovem, eu olhei assim os capítulos, isso aqui é tudo, isso é coisa da Bíblia, isso aqui eu já conheço, fechei e desconsiderei. Então, não, quando eu li o livro dos espíritos, a pessoa que me deu, até me emprestou, não é me deu o livro, para ser sincero, ela não me deu o livro dos espíritos, que era o mais indicado para mim. Quando eu li o livro dos espíritos, então foi uma revolução, aliás, me salvou do suicídio, eu teria cometido o suicídio se não tivesse conhecido as obras de Allan Kardec, publicadas por Kardec, então, eu devo a minha vida à doutrina, o que eu fizer pela doutrina será sempre muito pouco, não é, pessoal? Quantos de nós foram salvos aí pela doutrina espírita? E assim, a gente vê. Quando eu li o livro dos espíritos, então, aí me encantei. Eu fui logo lá nas questões, assim, que chamava mais atenção, né? Adão, aquela coisa toda assim, então, quando eu vi todo aquele raciocínio lógico, a razão, o bom senso, aliás, Kardec tem um subtítulo, né, alcunha de o bom senso encarnado, dado por Camille Flamarion, o seu funeral, funeral do seu corpo, O seu funeral, funeral do seu corpo, tá? Então, a gente lembrar, e aí me encantei, realmente. Então, enquanto que o evangelho também esclarece, o livro dos espíritos é mais esclarecimento, né? Apesar também de ter o seu caráter consolador. E aqui, a gente, então, então, não vamos brigar, aliás, eu não brigo com, por exemplo, minha mãe se tornou evangélica, ela era católica, se tornou evangélica. A minha irmã Cassulo também era meia católica, e aí se tornou evangélica. E eu tenho uma irmã que já era evangélica há mais tempo. Então, mas eu não discuto com ninguém, não fico querendo impor a reencarnação. Eu digo para elas, olha, não faz diferença se você acredita ou não na reencarnação. Isso não é importante. O importante é a gente fazer o bem, é realmente a caridade no sentido amplo da palavra, não é? de levar o amor, levar a paz, orar pelas pessoas, pelos bons e pelos maus, não é? Visitar os enfermos, os criminosos, como Jesus recomenda também no seu evangelho. Então, a gente tem ali que fora da caridade é que não há salvação, não é? Mesmo que eles achem que algumas, minha mãe, minha irmã acha que eu vou me salvar, pelo menos tem esse consolo pra mim, mesmo sendo espírita, ela acha que eu vou me salvar. E aí, e assim a pessoa se torna mais light com o passar do tempo. Então, não vamos ficar brigando com a nossa família por causa de questiúnculas, não é? Gandhi dizia isso, que as religiões não deviam se debater por questões pequenas, porque a gente acaba se fragmentando em vez de estar unidos nas grandes causas, aí a defesa da vida, a defesa contra o suicídio e tantas outras questões que a gente tem tão difíceis na atualidade, não é? Tá bom? Então, vamos conviver bem com os nossos entes queridos e não tentar impor coisas que não são... Ah, a pessoa acreditar que Jesus é Deus, que não faz diferença, não é? Pra mim não faz diferença alguma, não é? Claro que pra mim é muito mais lógico e ele falou 41 vezes que tudo ele falava pai, 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 não falava que era ele, mas a pessoa tem essa fé, qual o problema? Não é o essencial, o essencial realmente é a prática do bem, não é? Então, já vimos aqui a questão do materialismo e aqui eu acho que acabei voltando. E será que o espiritismo é bom? Não se trata de uma doutrina falsa? Será que os ensinamentos que a gente trouxe, o Kardec trouxe no livro dos espíritos, né? Dos espíritos superiores é uma coisa boa? Como é que a gente reconhece? Aí quando a pessoa vai criticar, você é espírito, isso é coisa do demônio. Aí eu pergunto, como é que a gente sabe se uma coisa é boa ou se uma coisa é má? Quando se trata de um verdadeiro ou de um falso profeta, de uma falsa doutrina, né? Jesus nos esclareceu, pelos frutos os conhecerei. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Se o fruto é mau, a árvore é má. Por acaso, se colhem figos dos espinheiros ou uvas das sarsas? Então, Jesus fala realmente e a gente tem essa noção, eu digo, quais são os frutos do espiritismo? A fé, a esperança, a humildade, a caridade, não é o amor, etc. Olha, todos os frutos são bons. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Se você não concorda, vai discutir com Jesus, que foi ele que ensinou essas coisas, né? Então, vamos lembrar desses detalhes também, não é? Que é uma boa resposta para quem critica o espiritismo, pelos frutos os conhecereis. Vamos em frente. E qual o modelo a ser imitado no espiritismo, né? Inclusive, tem discussão se o espiritismo não é cristão ou não. Muitos evangelhos dizem que não é, que a gente não aceita que Jesus é Deus, que não aceita Jesus, que o sangue de Jesus realmente nos salvou, e a gente não vai brigar com eles, não. E está lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é Jesus, ou ver de Jesus, dependendo da tradução. Vou perguntar ao Paulo, Pabllo e a Paulo. Vocês estão em que pergunta do Livro dos Espíritos? Vocês estão lendo na sequência, estudando o Livro dos Espíritos na sequência, é isso? Então, em que parte? Agora, acho que o pessoal até pode confirmar. Eu acredito que há 368. Ah, então, ainda tem muita coisa pela frente. Então, vamos lá. Próximo, posso colocar mais slides aqui, que tem alguns slides que eu achei que vocês talvez já tivessem enfrentado, né? Então, vamos lá. Aqui, e aí a gente tem na Revista Espírita uma informação a mais de Lacordaire. Ele vai dizer que Jesus é um Cristo, é um Messias, a mais elevada hierarquia entre os Espíritos puros, né? Então, a gente tem essa informação da Revista Espírita de fevereiro de 68, tá? Talvez vocês não estejam conseguindo enxergar aí a letra. Então, qual seria a ética da doutrina espírita? A ética de Jesus, que é o Evangelho, né? No meu lugar, o que faria Jesus? É uma pergunta que a gente pode sempre fazer com segurança e é o caminho. Então, vamos ver aqui as publicações de Allan Karteck. A gente tem trinta e duas publicações, sendo vinte e três livros, né? Iniciou, então, com o Livro dos Espíritos na primeira edição, né? Aí, em janeiro de 58, já tinha a Revista Espírita, Instruções Práticas, o que é o Espiritismo em 59. Vejam que o que é o Espiritismo veio antes do Evangelho, né? Era importante que já tivesse o Evangelho, mas vejam aí, quanta coisa, a Revista Espírita, mensalmente, esse ano foi um gigante publicando durante aí, não é? Tantos anos, doze anos, a Revista Espírita, eh, o Espiritismo nasceu mais pra cima, simples expressão, leonense, viagem espírita, deixa eu ver o que mais aqui, eh, aí surgiu o Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, que os Espíritos puxaram a olhada de Kardec, olha, esse título não tá bom não, vamos mudar pra o Evangelho segundo o Espiritismo, aí ele mudou, né? Mas foi publicado inicialmente com esse título. E aí o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas já vem aqui na segunda e terceira edição, o ano seguinte já muda o nome, eh, a Prece, Estudos sobre a Prática Espírita, Poesia Mediúnica, a Gênesis, né? Que é a última obra da codificação, Caracteres da Revelação Espírita, o catálogo racional de obras pra se fundar uma biblioteca espírita e Kardec era tão isento, pessoal, que ele vai sugerir que nessa biblioteca tenha livros também contrários ao Espiritismo, não só livros que falassem da doutrina, mas que atacassem. Olha a isenção do codificador, não é? Então vejam que homem grandioso realmente a gente tem à frente da doutrina espírita, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. E também teve ali o Alto de Fé de Barcelona em 64, né? Queimaram os livros espíritas em praça pública lá na Espanha, né? Vocês lembram dessa história também. E sobre a elaboração do Livro dos Espíritos? Olha lá no Prolegômenos, né? Que é o resumo, a introdução, resumo não, a introdução do Livro dos Espíritos. Este livro é o repositório de seus ensinos, foi escrito por ordem e mediante ditado de Espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Então eles revisaram também. Sua ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constitui obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Então Kardec deixou muito claro que o livro não é dele, as respostas não são dele. Inclusive ele mandava as perguntas para vários grupos espíritas e colocava assim umas colunas lado a lado e verificava como as respostas eram coincidentes ou muito semelhantes. E ele pegava ali a melhor resposta e publicava no Livro dos Espíritos. E os Espíritos também revisaram esta obra também. Não todas as obras, a gente vai ver que não teve revisão em tudo, mas no Livro dos Espíritos tiveram esse cuidado que é uma obra realmente fundamental que vai dar origem a todos as altas quatro. Tem uma obra também que eu acho muito importante para a gente até conhecer melhor o codificador, é Obras Póstumas, uma série de escritos que tinham ali que foi publicado posteriormente à sua desencarnação. E agora Canuto de Abreu também tinha salvo lá da França antes da guerra uma série de cartas originais de Allan Kardec e estão sendo traduzidas lá pelo pessoal da Fundação Espírita André Luiz da TV Mundo Maior. Eles estão aí publicando devagarinho para a gente saber mais detalhes ainda sobre todo o trabalho de Allan Kardec, sobre a própria doutrina, o que ele enfrentou. Esse homem, além dos livros, além de responder a centenas de cartas, como é que conseguia? O bico de pena, não tinha computador com Ctrl-C, Ctrl-V, com Delete, não é para pagar, não. Era realmente um trabalho gigantesco, tá, pessoal? Então, a gente, toda a nossa admiração e reconhecimento ao codificador. E aqui a gente fez uma, o Césio, isso aqui é o slide do Césio, né? Então, sobre o estudo e a ordem didática geral de livros espíritos. Então, primeiro, estudar os espíritos e a sua relação com o mundo corporal e, segundo, estudar as consequências morais que decorrem das relações com o mundo corporal. Então, do mesmo modo que uma ciência, nas causas primeiras, a gente tem a definição do objeto de estudo, o objeto de estudo da ciência. No caso, é o espírito. No caso, o espiritismo é o espírito, não é a matéria. Então, a ciência tradicional é incompetente para falar sobre o espiritismo, né? Porque o objeto de estudo dela é a matéria, não é o espírito. depois do mundo espírito e do mundo dos espíritos é a análise do objeto de estudo, das leis morais, ali a formulação das leis, como se fosse uma ciência tradicional, não é? E das esperanças e colossolações que é a dedução das consequências dessas leis. Olha que coisa interessante, não é? Então, aqui a base para a ciência e aqui a base para a filosofia espírita. Aqui a gente tem as quatro partes principais de livros espíritos ou quatro livros, não é? quatro livros, como a gente falou, tá? A gente vai pegar aqui agora algum, só citar rapidamente algum dos capítulos, das partes do livro dos espíritos, a gente tem a introdução, os prolegômenos, a introdução é bem longa, vale a pena também ler, tem muita coisa importante, às vezes o pessoal não olha muito a introdução. No livro primeiro, as causas primárias, segundo, o mundo espírito dos espíritos, terceiro, as leis morais, quarto, esperanças e consolações. Esses slides, eu peguei da internet do slide share do José Maria Magalhães, eu não conheço, tá? Eu peguei lá na internet também para me ajudar aqui. Então, no livro primeiro, vocês estão estudando aí Deus, elementos gerais, universo, criação, princípio vital. Já no livro segundo, também, vocês já entraram, o mundo espírito, dos espíritos, são dez capítulos, dos espíritos, que fala sobre a origem perispírita, etc. Encarnação dos espíritos, coisas, finalidades da encarnação, retorno da vida corpórea, retorno à alma após a morte, não é? Como é que é essa perturbação após a morte, que é muito interessante também. Pluralidade das existências, ou seja, reencarnação, considerações sobre o capítulo quatro, vida espírita, nos vitórios, também que é analisada nesse capítulo, retorno à vida corporal, e aqui tem o fim do módulo um. Esse curso aqui é de um ano, para vocês terem uma ideia, eles estão fazendo esse estudo aqui em um ano. Esses slides são desse estudo. E aí, no livro segundo, a gente tem o capítulo oito, emancipação da alma, que é a questão do sono e sonhos, dupla vista, catalepsia, sonambulismo, aquela questão toda. No capítulo nono, é um capítulo muito importante sobre a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Fala sobre as possessões, anjos da guarda, espíritos protetores. Vamos ver lá toda a questão da obsessão, que começa a ser bem estudada aqui. Ocupações e missões dos espíritos. E aí eles terminam o segundo módulo e vão para o terceiro, que são as leis morais. Aqui é a parte que deu origem ao evangelho. A primeira parte lá das causas primárias deu origem à gênese, os milagres e as predições segundo o espiritismo. A segunda parte do mundo espírita vai dar origem a um livro dos médiuns. A terceira parte das leis morais ao evangelho segundo o espiritismo. E a quarta parte das esperanças e consolações vai dar origem ao livro Céu e Inferno ou a justiça divina segundo o espiritismo. Só esse detalhe que eu esqueci de colocar aqui nos slides. E aí nós temos todas as leis morais, a lei divina ou natural, o que é o bem e o que é o mal, lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, é falar sobre casamento, olha o casamento do Pablo e da Paula, que infelizmente eu não pude estar aí presente. Lei da conservação, os instintos, lei da destruição, os flagelos destruidores, inclusive eu trouxe esse item aqui para a gente estudar hoje aqui, tá? Que vai falar sobre o que a gente está vivendo nesse instante. Foi um foco aqui da nossa atenção. Lei de sociedade, vida de isolamento, lei do progresso, civilização, lei de igualdade, a questão da desigualdade das riquezas, da desigualdade entre homens e mulheres na época que a mulher ainda era, não é, considerada inferior aos homens e os espíritos vão dar respostas fantásticas. Kardec pergunta até se a missão que é conferida às mulheres é semelhante à dos homens, não é? É equivalente à dos homens e os espíritos dizem até maiores do que estas. Ou seja, são maiores do que a dos homens, tá vendo aí, né, Pablo? E aí eles acrescentam porque elas são, porque elas é que lhes dão as primeiras noções, ou seja, as primeiras noções de vida, normalmente a mãezinha que orienta os filhinhos, né? Eu que digo aqui a Fernanda que pega que eu cuido das crianças muito mais do que eu. Vamos lá. E ainda tem a lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade, que é o resumo da lei principal, não é? Lei de justiça, amor e caridade. Vejam que a justiça não tá separada do amor nem da caridade, porque a justiça divina tá sempre com a misericórdia, não é? E aí ele vai falar sobre a perfeição moral. No quarto livro nós temos as penas e gostos terrenas, perda de entes queridos, desgosto pela vida, e que aí vai falar sobre aquelas pessoas que tiram a sua vida, penas e gostos futuros, penas temporais, inferno, etc. Também vale muito a pena. Então, como a gente tá vivendo esse momento agora, vocês já estudaram esse assunto, Pablo? De flagelos destruidores, já fizeram algum estudo sobre essa questão da pandemia, não? Eu acho que tá fechando aí. Ainda não. Ainda falta um tempo pra gente chegar lá. Eu acredito que um ano. Se a gente demorou um ano pra chegar na 300 e alguma coisa, leva mais um ano pra chegar nessas questões aí. Isso. Merece ser. Mas fica um convite, né, pessoal? Aí, pra um próximo momento, a gente já chamou nosso amigo pra falar sobre isso aí. O que vocês acham? A gente tem palestras só sobre esse assunto, sobre pandemias, flagelos destruidores na visão espírita. Vocês podem conferir depois lá no canal do YouTube. Tem várias palestras sobre esse assunto e tem uma que é a mais nova que fala assim, uma ao mundo de regeneração, que a gente também já fala sobre o mundo de regeneração, então parece que a gente teve um pouquinho mais de tempo pra falar. Então, tá aí, na terceira parte, né, as leis morais, tem o item flagelos destruidores, dentro da lei de destruição, tá? Esqueci de colocar aqui. São apenas cinco perguntas. Vocês vão entender tudo o que tá acontecendo no momento agora, em cinco perguntas numeradas. São mais de cinco porque tem outras sem numeração, tá? A gente vai usar aqui, a gente não vai usar a tradução do Evandro Leto Bezerra, mas eu baseei um resumo, eu fiz só um resumo, tá? Quem não tem a obra, sabe que pode baixar pela internet, tanto tem do site da febnet.org.br, como em vários outros sites espíritas também. Vocês encontram várias traduções de livros espíritas. Só que a gente fez um resumo aqui. Então, esses flagelos, não é que em espanhol foi traduzido por calamidades destruidoras, né? Flagelos são chicotes mesmo, né? É um tipo de chicote bem, bem, que machuca bastante, né? As pessoas eram flageladas, eram chicote, é diferente de um chicote tradicional que não tem, não corta como esses esses flagelos. E aí, nesse, então, o que é que são esses flagelos? São justamente o que? As pestes, os invernos muito prolongados, as secas, a própria guerra, não é? As erupções vulcânicas que normalmente geram os terremotos, os terremotos que geram os tsunamis, e aí a gente tem todas essas questões que desencarnam várias pessoas ao mesmo tempo, não é? Então, Kardec pergunta, qual o objetivo, não é? Ele pergunta assim, qual que fim fere Deus à humanidade através dos flagelos destruidores? E a resposta, não é? O resumo, tudo aqui resumo, fazer-nos progredir mais depressa. Eles vão dizer que eles são necessários para uma rápida melhoria geral, que avançamos em alguns anos, o que teria levado muitos séculos, né? Então, é como se fosse um intensivo, um supletivo que a gente está fazendo, o supletivo ali, primeiro grau, que a gente, não é? A gente estuda em um ano o equivalente a oito anos. Então, é muito mais puxado, tem muito mais conteúdo, a pessoa tem que ralar mais, é o que a gente está vivendo agora, é um intensivo de reflexão, de baixar a nossa bola, o nosso orgulho, da gente sentir a nossa fraqueza, porque, infelizmente, só nesses momentos é que a gente lembra do pai, não é? Nesses momentos é que a gente lembra do pai, a gente está fazendo preces com muito mais fervor, estamos nos solidarizando com as pessoas, revendo nossos posicionamentos de vida, não é? Cais que eram importantes, hoje já não são tão importantes para nós, e vamos continuar aqui. E eles falam também que eles são, aí Kardec pergunta, ah, mas Deus não poderia empregar outros meios de fazer a gente evoluir? Não tinha outro jeitinho, não, que não fosse desse jeito, tão sofrido, realmente não é fácil. Aí eles vão dizer, Deus oferece outros meios de evoluir através do conhecimento do bem e do mal todos os dias, o homem que não os aproveita. É necessário diminuir-lhe o orgulho, fazendo-o sentir sua fraqueza. Então, veja, a gente tem todos os dias, toda semana tem estudo de livros espíritos para a gente evoluir. Agora, quem não está aproveitando, às vezes, precisa passar por essas lições assim mais puxadas. E eles falam também que é uma vida apenas uma fração de segundo diante da eternidade, a gente se preocupa muito com a vida física, é um ensinamento que nos servirá no futuro, olha que coisa curiosa, um ensinamento que vai nos ser útil, falam que o corpo nada mais é do que uma roupa e Deus vai nos dar quantas roupas forem necessárias e dizem que haverá grande recompensa com a condicional, com a condicional, se suportarem o sofrimento sem murmurar, tá? Sem reclamar, sem lamentar. Então, vamos ver aqui essa treinta, eu trouxe a íntegra para vocês verem como tem recompensa mesmo lá na resposta. se considerasses a vida qual ela é e como é insignificante em relação ao infinito, não lhe daria tanta importância. Em outra existência, essas vítimas encontrarão larga compensação aos seus sofrimentos se souberem suportá-los sem murmurar. Mas aí eu não entendi como é que é a história de murmurar. Vocês lembram que lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem o bem e o mal sofrer? Eles falam lá que o mal sofrer é aquele sofrimento com revolta, com rebeldia, com desespero. Esse sofrimento não é útil pra gente, não é agradável a Deus. O sofrimento que é agradável a Deus é aquele com fé, com confiança em Deus, com resignação, com trabalho no bem pra mudar, correr atrás também das coisas, tá certo? Então, a gente ter essas lições também. Deixa eu ver aqui, então, vamos mais em frente. setecentos e quarenta vai dizer que os flagelos são provas, né? Então, são exercícios, são avaliações, são testes, são exercícios de inteligência, de paciência, de amor ao próximo, é importante a caridade, a gente tem que fazer mais sacrifício nesse período agora, tá? Pessoal, tem muita gente sofrindo, muita gente aí com, por conta desse fechamento, né? Sem renda, sem, com desesperados mesmo, né? exercícios de resignação, de abnegação e de desinteresse pessoal. E lá no comentário da sete, três, oito B, Kardec vai dizer que a única diferença é que morrem vários ao mesmo tempo, porque, não sei se vocês já estão sabendo, mas todos nós morreremos um dia, não é? Apenas vamos juntos uma parte a mais do que os demais. E na sete, quatro, um a gente aprende que a nossa negligência, ou seja, a nossa imprudência, pode agravar os flagelos. Um exemplo, ia cair uma chuva torrencial, só que como a gente entupiu os bueiros, como a gente destruiu aquelas matas nas beiras dos rios, as matas ciliares, aí aquela enchente é muito mais danosa, então a nossa negligência pode agravar os flagelos. E a nossa inteligência pode prevenir uma parte deles, só uma parte, por quê? Pois há flagelos que estão nos desígnios da providência. Então, certamente, essa peste que a gente está vivendo agora, isso estava nos desígnios da providência, vindo como se não fosse ali um óleo, pessoal, vamos fazer um intensivo agora aqui, vocês estão muito devagar, vocês estão muito materialistas, vocês estão muito atrapalhadinhos, vamos dar um puxão aqui, claro que a gente sofre porque a gente é muito materialista ainda, não é? A gente acha que a vida é a vida do corpo, não é a vida espiritual, a gente acha que morrer é uma coisa ruim, mas é uma coisa boa. Não é bom tirar a nossa vida, mas morrer é uma coisa boa, não é todo mundo que está merecendo desencarnar, não, não é todo mundo que está merecendo desencarnar, não, não é? E aí, tem aí as perguntas, sete, três, sete, sete, quatro, um, fica como dever de casa para vocês lerem lá, e a gente lembra que a doutrina espírita ensina que tem uma escolha das provas, vocês devem ter visto na questão duzentos e cinquenta e oito e seguintes, esse item, escolha das provas, Kardec pergunta se os espíritos, antes de reencarnarem, se eles antevêm o principal gênero, o tipo de provas que eles experimentarão aqui na Terra. E os espíritos dizem que sim, e nisto lhes consiste o livre-arbítrio, ou seja, antes da gente reencarnar, a gente teve o livre-arbítrio para escolher, não é? Aceitar ou não aquelas provas. Então, eu certamente, lá no mundo espiritual, cercado pelos benfeitores, aconselhando, eles disseram, Nazareno, você é muito orgulhoso, tem muita vaidade intelectual, tudo indica que você vai se tornar materialista, vai se tornar ateu, como eu me tornei ateu durante 12 anos. E aí, eles, olha, que tal a gente mandar um remédio amargo para você se curar desse problema? Uma depressão muito grave, uma quebra financeira, aí eu certamente devo ter autorizado isso. E eu também colho algumas das sequelas nessa vida, porque eu tirei minha vida na existência passada, não é? Então, eu desenvolvi uma hernia na cervical, tem também bico de papagaio, eu me atirei de uma grande altura, eu também tenho água dentro da medula que chama hidroceringomelia, uma série de coisinhas, mas não me impedem de trabalhar, funcionar muito bem. Graças a Deus, a gente está aí firme trabalhando com a misericórdia do pai, já me disseram que se eu não tivesse começado a trabalhar no bem, eu estaria hoje internado numa clínica psiquiátrica. Então, veja, eu trouxe o transtorno afetivo bipolar desde a infância, e convivo com ele tranquilamente com o uso da medicação, emano, elogia a medicação psiquiátrica no livro Chico Xavier em Goiânia, diz que a gente deve prestigiar ao máximo as conquistas da psiquiatria, da psicologia e também da análise no alívio ou cura das enfermidades mentais. Está no livro Fico Xavier em Goiânia, é o nome do livro, tá? Pouca gente conhece essa passagem, mas é muito importante a gente lembrar, se a gente precisa ou está precisando naquele período, para dar um suporte, a gente pode, a gente deve utilizar, sim, da medicação dos médicos da Terra. E aí Jesus nos falou disso também, ele nos disse que até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados, no meu caso está até mais fácil de contar, tem pouquinho, não tem mais, pois valeis mais do que muitos pássaros, não é? A gente realmente ainda, a gente ainda é homens, nós somos ainda homens de pouca fé, não é? E a gente precisa lembrar, pessoal, lá na oito, cinco, três, uma questão fundamental para esse período, qual é? É que fatal, no verdadeiro sentido do termo, só o instante da morte, chegar desse momento de uma forma ou de outra, não poderes livrar-vos dele, então o nosso momento de desencarnar foi programado no mundo espiritual, não é? Segundo o livro dos espíritos. Na oito, cinco, três, a Kardec pergunta, assim, qualquer que seja o perigo, mesmo essa pandemia e que nos ameace, não morreremos se a hora da morte ainda não chegou? Não, não perecerás, não morrerás. E tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, chegar a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas, não é? Tem gente, pessoal, que leva seis tiros e não morre, tem gente que tropeça, bate a cabeça, escorrega no banheiro, bate a cabeça e desencarnam, não é? Tem um AVC, um infarto fulminante. Deus sabe, com antecedência, qual o gênero de morte que te levará da terra. E muitas vezes teu espírito também o sabe, já que isso lhe foi revelado a fazer a escolha desta ou daquela existência. E muitas vezes até o tipo de morte a gente já estava preparado por ela. Certamente muitas das pessoas que estão desencarnando agora já sabiam que iam desencarnar por esse tipo de enfermidade, numa desencarnação coletiva como a gente está vivendo agora, não é? Agora, Nazareno, 854, perguntou o Kardec, por ser fatal a hora da morte, serão inúteis as precauções que tomemos para evitá-la? Quer dizer que não é para a gente tomar mais precaução nenhuma, não é para usar máscara, distanciamento social, aquela coisa toda, higiene, aquela coisa toda, não é? Resposta, não, tem que tomar as precauções, pois as precauções que tomais são sugeridas com o fim de evitar a desamorte que vos ameaça. São um dos meios empregados para que ela não ocorra, não é? Então, a gente, se não segue as orientações, então, a gente pode apressar a nossa desencarnação, tá? Então, exceto antes o caso de a pessoa tirar a sua vida ou, então, ela não seguir as sugestões que nos são sugeridas, nós só morreremos no período programado, tá? Essa é a regra geral aqui que a gente tem. Claro que todos aqueles que tiram a sua vida são amparados e terão novas chances, não é? Mas atrasam sua evolução, distanciando-se dos seus, fazem sofrer muito seus familiares e amigos, e diz o livro de Ivone Pereira, não é aquele, o Memórias de um S, S, U, que eu não posso falar a palavra, senão não dá problema no YouTube, tá? Eles são responsáveis pelo sofrimento que causam em seus familiares, eles colhem sofrimentos completamente evitáveis, não é? e irão repetir as mesmas provas das quais tentaram surgir através de tirar a sua vida. Então vejam que viver ainda é a melhor solução. Então muitas vezes eu digo, meu amigo, você tá passando aí por uma quebra financeira, você tem certeza que você deseja passar por isso novamente? Você tá passando por uma desilusão amorosa, pela perda de um filhinho querido, ou de um paizinho, uma mãezinha, você tem certeza que você quer voltar e passar por isso de novo, pra essa mesma prova, você tá com a doença terminal, uma doença psiquiátrica grave, você tem certeza absoluta que você quer voltar de novo, porque as provas não superadas tendem a se repetir, não é? Então a gente lembrar que a pessoa volta numa condição menos favorável e ainda tem que repetir aquilo que ela achou que ia conseguir se liberar. Não é claro que nenhuma desencarnação é igual a outra, a gente aprende isso no livro dos espíritos, que as consequências da gente tirar a nossa vida são muito diversas, ou seja, muito variadas, muito diferentes entre si, e pra ser considerado isso, pra ser considerado S-U-I, aquela palavrinha, tem que ter a consciência perfeita e a intenção de praticá-la. Se não tiver a intenção, se não tiver a consciência perfeita do que faz, não é considerado a pessoa tirar a sua vida, tá bom? e vamos em frente aqui mais um pouquinho. Faltando aí oito minutinhos, vamos ver aqui que estão vivendo a melhor solução, ainda tinha um bocado de slide mais aqui. E a gente lembrar um sofrimento muito grande que Chico Xavier passou, não é? Vocês lembram qual foi o conselho que Emmanuel trouxe de Maria de Nazaré, mãe de Jesus, para Chico? Quem lembra aqui qual foi o conselho que ele trouxe? Alguém aqui lembra? Tem que abrir o microfone, né? Tudo passa e isto também passará. Diz que o Chico estava sofrendo muito, né? E ele ficou tão feliz com aquele recado da senhora que ele então escreveu num cartaz com a letra grande e pregou na parede de casa assim. Toda vez que ele acordava de manhã e lembrava dos problemas, ele lembrava, via o cartaz e dizia tudo passa e isto também vai passar. E aí as coisas foram passando e realmente passam mesmo, né? Então a gente tem que ter essa consciência de que tudo passa e isso também vai passar. Nós já tivemos outras muito mais graves. A festa bubônica foi quase duzentos milhões de óbitos, não é? Se acredita, não tinha a estimativa como a gente tem hoje. Entre setenta e cinco e duzentos milhões de pessoas faleceram. Teve a varíola também, uma quantidade imensa, a gripe chamada gripe espanhola e muitas outras. A gente está em nono lugar nas pestes que já ceifaram muitas vidas aqui no planeta. Claro que ainda não terminou, mas a gente não vai ser das maiores, né? Não vai ser das maiores. Tudo indica que não e Deus permita que a gente aprenda essa lição o quanto antes para que ela termine o mais rápido possível, não é? A gente tem que aprender logo a lição para o cursinho terminar. E é coisa interessante. Teve uma pandemia, na época de Kardec, que era o cólera, não é? Inclusive é comum em locais que tem guerra, a higiene cai muito, então tem a epidemia de cólera. Está na revista Espíritas de novembro de sessenta e cinco. E lá na cidade de Constantinopla, onde estava tendo essa pandemia, que foi quinze anos, ela era muito mais demorada naquele tempo, os espíritas de Constantinopla escreveram lá para Kardec dizendo que estavam todos bem, que era como se os espíritas estivessem sendo preservados, não é? Mas aí Kardec vai responder que não, que não há privilégios, não é? Porque a gente é espírita, pessoal, que a gente não vai sofrer, que a gente não vai passar por enfermidade, que a gente não vai passar por testemunhos muito difíceis, não é? O que a doutrina espírita dá não é privilégio, é uma força moral que auxilia a gente também até a se preservar das doenças, não é? Com a mente mais elevada, o pensamento com mais fé, com mais serenidade, sem ver tanta notícia trágica, nesses últimos dias eu parei de ver televisão, parei de ver as notícias, porque eu não só olhei uma aqui ou outra ali, não é? Para não ficar, eu estava ficando muito ruimzinho com isso, sabe? Eu fiquei ruimzinho nessa segunda onda, na primeira não, mas na segunda eu fiquei ruimzinho, pior, assim, do que a questão da serenidade, não é? E aí eu tive que fazer esse jejum dessas notícias. Kardec expressamente fala que devemos seguir as medidas sanitárias, olha aí a lucidez do codificador e a inspiração certamente do alto, não é? E ele ressalta a importância da serenidade e da oração, tantas vezes esquecido, não é? Eu faço pressa em todas as refeições, que é bom que eu não esqueço, na hora que eu vou comer, tem que agradecer pelo alimento, tem que pedir pelo Brasil, pedir pelas outras nações, peço pelas pessoas que eu sei que estão precisando, e tem uma comunicação do espírito do Dr. Demer, que foi médico de Kardec na Terra, mas ele desencarnou. Ele destaca a importância da higiene, de evitar os resfriados, olha também que foi um conselho que nos deram nesse período, de evitar o medo, de evitar o medo, que o medo nos faz muito mal, prejudica a nossa imunidade e melhorará o temperamento espiritual, que aí eu posso acrescentar que é melhorar os pensamentos, as emoções, palavras, participar de estudos como vocês estão fazendo aqui, a leitura nobre, os livros edificantes, a música, eu boto música, eu vou dançar com as crianças aqui, vou ficar correndo pela casa com os bebês aqui, é uma maravilha, a gente esquece dos problemas, como é bom dançar, como é bom a gente poder ter a música e tantas outras distrações maravilhosas que a gente tem, muito melhores do que tá vendo aí tantas notícias tão negativas, tão negativas, que é o que dá ibope, é isso, a gente gosta mais de notícia ruim do que de notícia boa, e lá na Revista Espírita de outubro de 58, Kardec traz um artigo chamado Mal do Medo, olha que coisa curiosa, ele narra a história de um doutor F, ele não traz o nome da pessoa, que saiu na mídia, que ele ganhou uma garrafa de rum, de uma bebida alcoólica, de um paciente dele, e ele acabou esquecendo essa garrafa de rum dentro da carruagem que ele tomou, e aí quando ele chegou em casa, meu Deus, eu perdi aquela garrafa, aquele rum era muito bom, eu vou avisar lá os cocheiros pra quem encontrar me devolver, só que ele pensou, se o pessoal vai encontrar vai beber, eu vou dar um jeito, e aí ele avisou o chefe ali dos cocheiros, olhe, avisem que é os cocheiros, que eu perdi, eu sou doutor fulano, e eu perdi uma garrafa com veneno muito poderoso, e diga pra ninguém beber, porque aquilo lá pode causar até a morte, e aí diz que depois de algumas horas, bateram lá na casa do doutor F, três cocheiros, passando muito mal, quase pra desencarnar, porque tinham tomado rum, e foi disso, que foi difícil convencê-los que não era veneno, foi difícil o médico convencê-los, não, era uma historinha, vocês beberam, foi uma bebida alcoólica, é claro que bebida alcoólica eu não recomendo pra ninguém, mas se for usar com uma dosagem muito pequena pra não prejudicar a gente ou nossos familiares, então vejam o mal do medo, como o medo é poderoso na nossa cabeça, e a gente fica doentinho mesmo com ele, deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui, eu acho que eu coloquei muitos slides aqui, mas não vai dar tempo a gente falar, vamos ver as perguntas de vocês, tá? Se der tempo a gente volta aqui um pouquinho pros slides, eu também não queria sair muito tarde não, tá pessoal, se vocês, eu queria só retentar responder as perguntas aí uns 10, 15 minutinhos, e aí vocês podem prosseguir mais 15 minutos aí de debates com o Pablo, com a Paula, com essa turma Eugênio, toda essa, a Ana também, diretamente lá dos Estados Unidos, pra estar esclarecendo vocês, tá bom? Então vamos ver aqui, tem no chat, tem várias perguntas, quem pode lê-las pra mim? O Pablo, a Paula, podem ler as perguntas, fazer a triagem delas aí? Sim, tem umas verificações, né, das pessoas que vão entrando no grupo, e a Paula fez até uma pergunta aqui, você quer fazer? É, nós, falando anteriormente, você comentando aí a respeito do bem-sofrer, então a gente sabe hoje que tem um desencarno, e vou aproveitar e fazer as duas em uma só, né? A gente sabe que tem muitas pessoas hoje desencarnando pelo Covid, então a gente poderia, a primeira pergunta seria, a gente poderia considerar isso como um desencarno coletivo, que essas pessoas, elas vieram a aceitar essa forma de, de como sair da terra, né, de como voltar ao plano espiritual de forma coletiva, e a outra seria para essas famílias, né, que estão com pessoas da área de saúde que estão à frente, né, do, do, do Covid, e que não entendem, né, esse mecanismo, que vivem em completo ataque político, é, a outras pessoas que têm um conhecimento, procuram se esclarecer um pouco mais, ou, e essas famílias que perderam algum ente querido em decorrência dessa, dessa pandemia, e que não aceitam, né, não tem essa resignação, então, o que é que a gente pode entender sobre isso, na questão desse bem sofrer, né, ou, ou, ou a sugestão de como a gente poder lidar com essas pessoas, porque, às vezes, não é fácil, né, você tem que, chega uma pessoa e você tem que, tem todo o conhecimento do que está acontecendo, e você vai tentar conversar, né, mostrar alguma saída, e as pessoas simplesmente não entendem, vem as críticas, vem o, arrumando causas e criticando, e eu prefiro hoje até com você, né, me sair dessas aglomerações de conversa, desse assunto, porque termina a pessoa ficando ruim do juízo e se desestabilizando espiritualmente por completo. Quanto à desencarnação coletiva, eu acredito que sim, pelo menos elas tiveram esse esclarecimento antes de reencarnar, e normalmente, diz o livro dos espíritos também, que os nossos espíritos protetores, eles nos informam quando se aproxima a nossa desencarnação. Claro que isso acontece durante o sono, então, muitas vezes, a gente não lembra, mas a gente fica ali com aquela intuição, aquela coisinha muitas vezes a pessoa até que nunca se preocupou com isso, faz um testamento, faz aquilo, então, existe uma preparação também para a nossa desencarnação. Agora, é claro, o Chico até dizia que ninguém pode receber com alegria a perda de um antiferido, é natural que a gente chore, que a gente sofra, a gente vai sofrer, vai sofrer a saudade, e nós também não estamos isentos disso, os espíritas não. Agora, ele vai dizer, inclusive está no livro Pinga Fogo, que é a transcrição do Pinga Fogo com Chico Xavier, é um livro publicado pelo Saulo Gomes, ele vai dizer, né, que é quando as nossas lágrimas traduzem saudade, traduzem respeito, aquilo faz muito bem aos nossos entes queridos que faleceram. Agora, quando as nossas lágrimas representam rebeldia, revolta, desespero, isso não faz bem aos entes queridos, como também não faz bem aos encarnados, não é? Não faz bem aos encarnados também. Então, a gente tem que lembrar dessa informação. Eu gravei recentemente, vocês podem ver lá no YouTube, foi publicada hoje até, eu publiquei hoje, sete horas da noite, perda de pessoas amadas na pandemia. Ficou bem legal, a gente esclareceu bastante, eu até coloquei como subtítulo, esperança na perda de pessoas amadas na pandemia, tá? Para ajudar as pessoas a se consolarem mais um pouquinho, né? o Espiritismo tem muitos recursos para isso, tá? Temos mais perguntas? Fazer pergunta ao nosso irmão, pode fazer, tá liberado, tá? É, é só tirar o microfone do mudo, né? Tá no mudo aí, tá? Para a gente... Coloca aí a... Vocês devem ter perguntas, eu acredito. Todo mundo aprendeu aqui, Nazarene, todo mundo aprendeu de uma vez só, ninguém tem... Não ficamos com dúvida, não. Eu acho assim, eu acho que a doutrina espírita, principalmente para nós aqui, ela... O esclarecimento que ela nos traz, ela nos dá muita tranquilidade, porque eu tenho certeza que as pessoas aqui, elas conseguem passar por essa turbulência com um pouco mais de serenidade, porque sabem o porquê que isso está acontecendo e que é necessário. e que é necessário. E que essas pessoas que estão partindo, estão partindo não porque elas foram vítimas da COVID, mas elas foram vítimas delas mesmas em algum momento, né? Em algum momento, em algum momento de alguma outra vida. E a necessidade de passar por isso, que na grande maioria das vezes, pelos estudos que a gente vem tendo, a gente sabe que boa parte disso daí é até pedido, né? Nós mesmos pedimos para passar por essa situação, né? Dificilmente o nosso mestre, ele vai nos impor alguma coisa, só quando a gente não entende, a gente não tem a consciência, mas como boa parte das pessoas tem a consciência, então a gente pede para passar por esse problema. E aí fica a saudade, infelizmente, fica a saudade, né? Enquanto o nosso mundo ainda for de expiação em provas, não passar para regeneração, a gente ainda vai ter um distanciamento enorme dessas pessoas, só tendo contato através de sonho, né? Ou sentir um pouco a presença, mas quando a gente for evoluindo, essa distância vai diminuindo, não é verdade? É, sim. O espiritismo é realmente bem compreendido, ou seja, tem que estudar, bem sentido, ele nos dá uma calma, uma serenidade, que é a melhor prevenção contra a loucura, ou seja, contra os transtornos mentais graves e contra o SUI, né? A gente tirar a nossa vida, então é a melhor prevenção. Agora, a gente precisa estudar direitinho para compreender bem a doutrina espírita, não é? Por isso que é importante aí e parabenizo os estudos de vocês, tá? Agora, também, o Raul Teixeira tem uma palestra muito interessante, chamada, acho que é Desencarnações Coletivas e ele trata, inclusive, de um detalhe, de uma desencarnação lá do grande circo de Niterói, um circo americano que pegou fogo, ele conta, e teve, tem livros do Chico que falam, como nos incêndios do Edifício Joelma e o Edifício András, tem o livro Chico Xavier pede licença e outro livro também do Chico, não sei se é Astronautas do Além, me fugiu agora a memória, e lá ele, inclusive, estudando com Herculano Pires e o Herculano dizendo que os nossos débitos são resgatados sempre pelo mínimo, ou seja, sempre o sofrimento é mínimo comparado ao sofrimento que a gente fez, impôs aos nossos irmãos anteriormente, tá? Pessoal, o Andrezinho tá chorando muito aqui, eu tô com dó da minha esposa, você se incomoda se a gente, vocês continuarem no estudo sem mim? Ninguém mais tenha nenhuma dúvida, eu agradeço a presença do nosso irmão, e eu peço até licença, meu irmão, tem muitas pessoas aqui que fazem live, eu acredito que eles vão querer agendar com você, se você permitir, a Paula pode passar o seu contato pra essas pessoas que eles vão querer agendar, inclusive o Eugênio, ele já até comentou na live dele ontem que ele queria, né? Então, se for com superfeição, a gente já passa o contato deles, e aí eles agendam, a Paloma, a Bethânia, a Daniela, eles fazem live também, tá? Claro, por favor, fique à vontade, eu preciso trabalhar muito aí pra Jesus, tá? E tem vaga na agenda, tem que a gente arrumar uma vaguinha, tá bom? Tá bom, te agradecemos, irmão. Então, continuem, fiquem com Deus, eu vou me ausentar aqui, mas eu vou deixar o Zoom aberto pra vocês continuarem, tá? Aí, quando for nove e meio, eu ensino. Te agradecemos. Se vocês quiserem continuar, fica à vontade, a não ser que estejam aí se despedindo também, tá bom? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela presença, obrigado pela compreensão que a esposa realmente tá precisando da minha ajuda. Grande abraço. Obrigado. Obrigado. Boa noite.